Que tal reaproveitar a sobra de alimento e deixar as suas plantas mais saudáveis? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer terra vegetal de um jeito bem fácil e bem prático. Só com materiais que você tem em casa. Se eu vou falar de uma planta típica de Mata Atlântica, vou ensinar como é que a gente pode fazer esse solo em casa, chama terra vegetal. Justamente esses restos decompostos de folha que vão caindo das árvores, os galhinhos, resto de pétala de flor. A gente vai precisar de terra in natura, essa mais pobre de nutriente. Folhas secas, restos de vegetais que você tem na sua casa. Eu coloquei algumas aqui no liquidificador e já triturei, que vai acelerar no processo e eu vou explicar depois pra vocês. Pra fazer a nossa terra vegetal, eu vou usar uma caixinha de sorvete com a tampa. Vou precisar também de um prego, de um martelo. Eu tenho aqui alguns materiais básicos de jardinagem que eu vou usar na hora de plantar a minha costela de aldão. Então aqui, eu vou furar essa minha caixinha, porque vai sair um pouquinho de líquido durante esse processo. Não é aquele chorume que sai da composteira. É bem menos, mas a gente tem que deixar furado até pra respirar. E agora eu repito o mesmo processo aqui na tampa. E assim ela respira e solta o líquido aqui por baixo. Vou fazer numa tigela de vidro pra vocês enxergarem as camadas, pra ver como é que eu monto. Mas na sua casa, você vai montar aqui dentro dessa caixinha de sorvete, tá? Se esses vegetais estiverem do jeito que você acabou de tirar da tua geladeira, ele vai demorar 60 dias pra terminar o processo e se tornar uma terra vegetal. Agora, se você fizer que nem eu, e já triturei isso aqui no liquidificador, a gente acelera em 20 dias esse processo. Então vamos lá. A gente começa com a terra, faço uma caminha, em seguida eu venho de folha seca. E em cima dessa folha seca, eu vou colocar os vegetais que eu já triturei pra facilitar. Quarta camada, terra de novo. Gente, a receita tá pronta. Eu já fiz um pouco dessa terra vegetal e vou mostrar em duas etapas. Esse aqui que eu trouxe, olha, já tá pronto há 20 dias. E se eu apertar um pouquinho aqui, ó, a gente tem um liquidozinho que sai. Por isso que eu tô colocando o pratinho. E você pode aproveitar esse líquido, que ele já serve como aduo pras suas plantas. Esse aqui tá pronto há 20 dias. Tá em pleno processo de decomposição aqui. Eu não vejo mais os restos de vegetal que eu coloquei triturado aqui. Agora, essa que tá pronta há 40 dias... Olha aqui, ainda tem folha seca, aqui ainda não se decompôs. Mas ela não tá no processo de decomposição mais. Ela tá uma terra rica já. Uma terra ótima pra gente usar. Então eu vou pegar essa aqui que já tá pronta há 40 dias e vou usar no processo do meu plantio. Vou colocar terra comum aqui dentro. Porque na Mata Atlântica eu tenho terra comum e a camada superior é a terra vegetal. Eu vou imitar exatamente como tá na natureza. Assim, toda vez que eu regar meu vaso, eu sei que tá indo mais nutriente pra raiz da planta. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô achando que esse vaso aqui com essa costela de adão tá parecendo mais uma escultura. Vai tentar fazer isso na sua casa? Lógico, né? Mas não esquece de comentar. Deixa o seu like, compartilha o vídeo e ativa o sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Beijo e até a próxima!